E aí galera do Brasil! Beleza? Até o grupo vivo, seu menino tá aí atrás da câmera, igual vocês sabem. Todo dia aqui tem chip, eu tô cansado, minha costa tá doendo aqui já. Hoje chegou um chip da China, o nosso parceiro lá de Los Angeles, ele repacotou tudo ontem à noite, teve que correr pra mandar pra chegar hoje, você nem sabe disso, se ele não levasse até certa hora, só ia chegar aqui em 9 horas da noite, já tava fechado, a gente ia pegar amanhã. Aí tem que dar uma correria do Tarão, olha como é que ele tá suado. Ele mandou e agora a gente já repatou tudo pra mostrar pra vocês, antes do canal americano, entendeu? É, que é o mais importante. Se não os unir me dá um mata-leão aí também. Vamos começar logo com o monstro, tá não? Bora. Já você já viu um desse aqui antes? Eu nunca tinha visto. Aqui, eu fui lá na China, tá? Esse aqui é o maior que eu já vi, até que eu não tava lá, olha o tamanho disso, cara. Eles ficam maiores ainda, esse aqui chega até 5 pés, esse ele se chama Golden Wells, Catfish. Tem o da Europa e o da Ásia. O da Europa é o gigantão, né? É, é idêntico, só é assim, você não sabe, é muito difícil você dar a diferença um do outro. Agora esse aqui é o da China e ele chega até 5 pés, esse aqui deve ter uns dois, meio, quase três. 5 pés, vai dar... Olha a cabeça disso, hein? O peixe é grande, talvez pelo vídeo não dá pra perceber, mas meu pau tem 25 centímetros. Ele tem o quê? Uns três pés, né? Quase três pés. Ah, ele tem mais de um metro. Eu acho, não sei se a gente vai vender esse aqui, ou se vai acabar soltando lá no aquário grande. Mas ele tem que se recuperar também. É, machucou muito na viagem. É, é um peixe muito grande. Então, vamos ver. Mas eu acho que ele já vai estar de boa. Também hoje chegou esse ano de agosto, tá? De água doce, que vem da Austrália. Na Ásia, lógico que eles usam pra comida também. Que maneiro, bicho. Mas eu acho que tem vários que ele já tirou, que não chegou viva. Igual essa grandona, e essa não sobreviveu o barco. Que maneiro, diferente. Bonito. É muito difícil você... Acho que muita gente não traz essas... Aquela lá tá bonita pra caramba, ó. É, eu acho que quando elas começam a se aclamatizar, a cor volta. Agora, Juninho, muita gente não quer mexer com isso, porque é caro. Não além de ser caro, se o peixe chegar morto, você perde no... No frete, no valor do peixe. O frete da China hoje, numa caixa, essa é normal, que eles estão trazendo, tá saindo 500 a 600 dólares. Então, se o que tiver dentro daquela caixa já é morto, você já perdeu o frete. O frete. Mesmo que você consiga recuperar o peixe lá, o cara te repõe, mas você já perdeu 500 dólares. É, então... Mesmo se ele te ajudar depois no futuro, você já perdeu aquele frete. É difícil. A outra hora, a gente perdeu quatro caixas. Inteiras, as caixas. Acho que eles deixaram do lado de fora e os peixes... Trouxemos uma da América do Sul também e perdemos um peixe pra caramba, né? É, mas eu acho que descobri qual foi o problema e não vai acontecer mais. Glória a Deus. Fala, Glória a Deus. Glória a Deus. É... Que mais chegou aqui? Chegou mais... Esse aqui é do Brasil, cara? Não, esse é da América Central. América Central. Essa bicha é uma Vieja Argentia, é o nome dela. Mas é grande, tá? Eu acho que é até um macho. Olha o tamanho disso. É macho. Olha o culo. Olha aí. Lindo. Eu nunca vi um desse tamanho. A gente tem um menor pra vender. Chegou também os Wells menores, né? Mas tá perfeito, sem machucado nenhum. Esse aqui também, a cara dele é bem interessante. E aquele negócio que chegou branco lá no outro aquário? A gente mostra ou não mostra? Vamos mostrar rapidão? Você acha que é? Ah... É o... É o... É o... O Platinum Tromple Bar, né? É. Ficou três semanas aí, galera. Sem botar vídeo. Correria muito grande. Vai tapar antes ou vai... Tá bom, vamos lá. Espera aí. Isso aí é os carros que vêm da... Indonésia, né? Eles não... Se você botar dois... Vende a luz aí. Agora nós temos luzes. Não, só tem algum deles. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, já tá ligado aí. Esse aqui, ó. É isso aí. Aqui, ó. O que é que o bichão produz? Peixe lindo. Peixe lindo. De troca de legumes. Tirou a extensão daí? Tirou a extensão. Ah... Bonito o peixe. Até o olho do bicho é branco, ó. Mas... Esses bichos aí, Juninho, é o seguinte. Lá na... É que você produz pra comida. É mesmo? Mil, 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 mil... Vários. Cada dez mil, um sai branco. Mas se você pegar dois brancos e tentar reproduzir... Não sai branco. Ele não é albino. Ele é lucístico. Então, nem lucístico. Ele é plástico. É plástico. Então, não passa o gênio pro... Do pai pro filho. Do pai pro filho. Do pai, velho. Ok. O que é que tem mais ali? Galera, esse lindo é o tempo aí de vídeo. Tirar os peixes. Tem que mostrar aqui. Depois a gente mostra no aquário. Acabou. Até que enfim... Não gosto mais. Vou pedir arrego. Pô. São o quê? 10 horas da noite? Deve ser. Rapaz, é difícil. Não é? Você tem que gostar de fazer um negócio dele. Não, Jimi? Você não vai fazer sem gostar. Olha, pra galera que não sabe... Aqui hoje é feriado, né? É. 20 semanas toda é feriado. E a gente tá aqui, ó. Todo mundo lá. A gente enchendo a cara. A gente enchendo de peixe. Vamos mostrar então que chegou? Chegou, bora. Pronto, galera. Já guardamos os peixes tudo. Adoro quando eu começo a falar. Aí você faz cara... É. Você faz assim. Vamos... Esse peixe aqui chegou. Mas chegaram muito fracos. Eu acho que lá da China eles não alimentam por uns tempos. Então vamos botar um pouco de peixe aqui. Pra ver se eles vão comer. E o quê que é isso aí? Esse aqui é o que eles chamam de chain pickerel, né? É um pike. Agressivo pra caramba. Você vê, os bichos estão tão fracos que não estão nem comendo direito, ó. É... Mas eu já vi uns com as marcas. Então eles tentaram já se morder. E esse peixe... Você vê documentário deles que um come o outro. Tão agressivo que eles são. Olha lá. Pegou lá. Entendeu? Você viu? Vi. Acho que pegou. Olha lá. Pegou. Quase que pegou. Pegou lá atrás, lá atrás, lá atrás. Você ficar um pouquinho aqui, aí você vê eles atacando. É um peixe muito agressivo. E fica grande pra caramba esse peixe. Fica grande, é. Aqui pegou uns xingu, né? É. Olha lá, olha lá. Pegou, pegou. Olha a rapidez como é que engole. Você nem viu. Eu vou pegar mesmo, né? Fica olhando esse último aí que ele vai virar a batalha. Ó. Fiz e não foi. Desde que foi, não foi. Vai. Pega na câmera. Ó o de baixo olhando lá. Vamos pegar. Pegou. Eu vou poder pegar mesmo. Eu acho que você fica um pouquinho longe dele, fran. Olha lá, olha lá. Está olhando. Tchum. Rapaz, é mais rápido que... Que tucunaré, hein? Tem, tem... Várias vezes que esses bichos pegam pato. Pássaro. Eles comem tudo, matam tudo e comem tudo. Até o que não couber na boca dele, eles comem. Por isso que a cara toma o outro. Esse aqui você falou Xingu, né? Chegou. Olha a embalagem. Eu nunca tinha visto também essa embalagem. Eu preciso de um prazer essa máquina lá da China pra cá. Funciona assim, aqui tá aberto, né? Aí ele põe o peixe, sela, a água tá aqui com o peixe. E aqui tem um espaço, eu não sei, talvez é aqui, como é que funciona. Eles põem o oxigênio por aqui, enche. Pegou uma sacola pequenininha com peixe. Rapaz, perfeito, olha aqui. Olha lá. E é um plástico duro, né? Bem grosso. Bem melhor do que esses dois plásticos. Pra peixe pequeno, esse aqui é perfeito. É, eu também não tinha visto, viu hoje aqui. Viu o Kevin também fazendo uns vídeos. É, a gente tá tentando trazer essa máquina pra cá porque a gente tá fazendo atacado também. Então quando começa a mandar pra outros países ou até pra aqui, pros Estados Unidos. Com esse peixe, eu tô com o naré e todo mundo fala que é um peixe frágil, que é umas 40 horas dentro dessa bagzinha. Viu da China, da China pra Los Angeles e de Los Angeles pra cá ele vem eletrocoado. Vem perfeito. Daí, ó. E tantos desses aí morreu um. É, morreu um, eu acho aqui, ó. Daí, ó. Essa aí tem uns dois ou três mais mais baqueado aí dentro, lá deitado, mas não tá morto ainda. Tô tentando não salvar ele. Esse aqui também, Julio, é um peixe muito interessante. Esse peixe é massa. É um bambuza, né, que se chama, é tipo um tarpão da Ásia. Ou um pipe da Ásia. Ele parece uma barracuda, um homem. Ele fica grande, né? Fica. E tem dente também, agressivo. Come pra caramba. Bacana demais o peixe. Muito bonito. Eu tinha um ali que o moleque trouxe, você lembra? Eu lembro. Só que ele pulou, tem uns passinhos ali na tampa, ele pulou. Aqui já tava o quê? Com uns 20? Tava assim, já. Aqui. Mas você vê como é interessante. Tem um monte lá embaixo, mas eles estão tudo vivos ainda. Estão respirando. Aí eles voltam ao normal e começam a subir e nadar na parte de cima. O comportamento dele é isso aqui, ó. Fica assim, ó. De cabeça pra baixo. Eu lembro que os outros que chegou aqui antes. Temos uma vez que a gente vai mostrar de peixe baco. Maneiro também esse peixe. É, eles vêm... Eles são bastante reproduzidos na China pra comida também. A gente vai ver se a gente consegue mandar isso pro Brasil. Aqui chegou os Calberry Shore Body, né? Que é o anão. O anãozinho, né? Tem um jardim ali também bonito, ó. Meio prático, meio... Vem bonito. Vocês com baco aí. Rapaz, esses aqui vieram de Papua New Guinea. Eu não sei como é que chama. Papua Nova Guiné. E eles vão de água doce pra água salgada. Parece que é tubarão. Mas é um tipo de catfish. O Brasil tem um parecido, mas não é dessa cor, mas ele é prateado. Ele tá bem escurão. Eu acho que eles não crescem mais do que o maior tem, não. Mas eles nadam em grupo. Então, assim, vão ter escurão ali. Esses aqui vieram muito massa. Primeira vez que eu vejo esses Oscar dessa qualidade. Bem branco, com as raias amarelas. Bonito mesmo. Mas calma lá. Eu vou pegar direitinho. O outro ficou bem mais bonito. Depois a gente mostra lá o outro. Aqui não vai dar nada, né? Aqui não. Já mostrou o lugar. Veio esses Oscar aqui, ó. Eles são o Moffin. O Brasil chama de... O Brasil chama de Vel. Vel, Veltail. É. Rabo de Vel. Eles dizem que eles são selvagens. Agora, o interessante é que eu já pesquei aqui na Flórida Oscar igualzinho a esse aqui. Sem ser o normal. Mas com essas mesmas amarelas. A cor dele é de... Oscar selvagem. Olha esse Oscar aqui, cara. Esse Oscar, pra mim, é um cabelo. O olho dele é vermelho. E ele é bem branco. Você já viu Oscar, sim? Não, chega a ser meio transparente, né? E eu acho que esses Oscar, assim, você dá pra reproduzir. Porque o olho, ele é vermelho lá. Ele é albino, né? Uhum. Mas ele é que chega a ser quase transparente. Muito bonito. Eu não sou muito fã de Oscar, não. Mas esses aí são bonitos. E eles também vieram um pouco show body. Tá vendo como o corpo dele é mais compacto? É, mais compacto. Bonito peixe. A Giardini. A Giardini veio bastante. Dei umas mais escuras e umas mais plates, mano. Olha esse aqui, ó. Olha lá. O que é? É uma cor bem mais clara. Bonito. Duas cores. Esse aqui é igual o pequenininho lá, mas eles são bem maiores. É, ó. Ele é grande. É top esse peixe. Ele lembra um pouco o shape dele, o formato dele lembra um pouco um datinoide. Não é um robalo. Só que ele é mais afinado. Assim, rapaz, bonito o peixe. E cresce, tá? É. Fica que tamanho, mais ou menos? Ah, quase... Quase três pés. É um metro. É. Bonito. Bonito o peixe, cara. Esse aqui já tá, o quê? Com uns 15 centímetros, né? Já, já tá perfeito com aquário. Bonito demais, cara. Olha esse ajadinho também, tá bem claro. Eu já vejo o padrão mais escuro um pouquinho. É difícil de ver com a luz. Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê, bitoca? Bitoca não. Bitoca só, sem que você comentar na cama. Ah, então tá. Na cama não é bitoca. Tá, beleza. Esse papagaio aqui, bacana. Vieram com a marca. Uns são mais brancos, com a marca laranja. Outros são mais laranjo. Bonitos, bem bonitos. Esse daqui o moleque pescou, cara. Aqui a gente tá em boca, que é o Salsu da Flórida. Eles pescaram o West. Dois moleques novos. Na outra costa, na costa do Golf. Jogou a rede pra pegar comida, de peixe. E saiu com um desse aí, olha. Loucura. Esse aqui é mais bonito do que a barra de ouro lá. É, pra mim ele é perfeito. A cor. Parece um macho, né? É. E esse outro aqui a galera do Brasil nunca viu. Esse é o Tropical Dog. Ele é totalmente diferente do Flórida aqui, olha. A boca dele, o coxinho dele, parece com um aligueiro, né? Não é tão grosso. O aligueiro até é mais grosso, mas é bem parecido. Esse aqui também ficou muito bacana. É, o Tiger Parrot. Eles são amarelo, não são injetado nem nada. Eles nascem assim mesmo. Bonito também, diferente. Muito bacana. Imagina um aquário cheio desse. Atairo, uma novena. Mildin. Esse é o Mildin? É o que eu ia chamar isso aqui? É, Mildin. Agora, olha como é que é engraçado, né? Olha o tamanho do olho comparado com o peixe. É, mas bagre é assim mesmo. Eu não uso o olho. Muito bacana, cara. Parece até uma enguia e um bagre misturado. Aqui chegou os albino redensin, que é um tipo de bagre também. No Brasil chama de pangácio. É pangácio isso ou não? É, pangácio. Aruana albina. Aruana albina sempre chega perfeita. Eu acho que a gente nunca perdeu uma. Bonita. Depois desse tamanho, assim. Perfeito mesmo. Mas, irmão, isso parece até que é pouca coisa, né? Ah, aqui, olha. Você estava esquecendo. Ah, é? Um xingunho. Que lindo, né, cara? O peixe tem 40 horas de viagem, estressado. E ainda está colorido. Bem amarelo, com a marcação do meio. Bem, bem... E dá grande o peixe aqui. Peixe de uns 35 centímetros mais. Deve ser um pão pau. Bonito o peixe. Pô, tanto trabalho. Cadê os peixes? Parece que já nem tem peixe, né? Semana que vem está chegando a ordem da Colômbia. Tem uma ordem da Colômbia, uma ordem do Peru, com vários tipos de bagre. Muito bacana, que faz tempo que a gente não traz ordem do Peru. Tem um super bagre que você também nunca viu. Mas faz tempo o ordem do Peru. Peru. Não está longe do Peru. Mas havia uns peixes bacanas. E para o Brasil também, né? O Brasil, a gente está tentando trazer e também mandar para o Brasil. O problema é que o Brasil está fechado agora. O Brasil já está com os contatos no Brasil, tanto para mandar como para trazer. E se vocês também querem ir, a gente pode mandar direto da China para vocês. Ou se você quer para outra parte do mundo, pode mandar até da China direto. Porque a gente tem o nosso parceiro lá na China, manda direto. Mas a gente deixa bem claro o seguinte. Para receber no Brasil, a pessoa tem que ter a documentação. A gente não pode mandar para pessoa física ir no Brasil. Tem que ser uma empresa que tem documentação para receber esse peixe aí. É todo um trame de documentação que tem que ser feito. E além disso também, é muito caro a despesa para sair daqui para o Brasil. Entendeu? Só de exportação, um fio de exportação, como é que fala o fio? Taxa de exportação. Vai sair 600 dólares. Então não interessa uma caixa ou 50 caixas. Então 600 dólares só para sair daqui. Agora os peixes. Então não vale a pena levar um shippling pequeno por causa disso. Quanto maior é o shippling, você vai dividindo o custo entre os peixes. Acaba aí. Caixa mesmo. Igual a gente trouxe total, tem mais caixa lá em Los Angeles. Total vieram 23 caixas. Cada caixa da China até aqui, essas são melhores. É uns 500 dólares. A maior é uns 600. Então só de shippling aqui, nessa bobeira aqui. Ah, e além disso tem que pagar de lá, de Los Angeles para cá. Que eu falei, 1.200 dólares. Então não vale, se você não tiver uma conexão boa em outras partes do mundo, igual a gente tem lá na China, o peixe chega morto, você está ferrado. Você perde muito. Só de exportação, você perde muito. Até agora, a gente perdeu esse aqui só. É, muito pouco pela quantidade de peixe que veio. E esses peixes aqui já é, a gente já imaginava perder, porque desse tamanho, ele é interessante, desse tamanho, acho que não tem nenhum aqui. Tem um no chão ali. Aqui, 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 eles tentaram se engolir. Olha lá. Está vendo? Eu já tive uma ordem, Juninho, que chegou mais de 300, assim, desse jeito aqui, tudo interlocado um com o outro e às vezes até 3. Parecia até suruba. Parecia até 3 no morto. Se engolir. Então, a gente está tentando experimentar, talvez se esfriar muito a água, talvez eles ficam querem. Abaixo do metabolismo. Porque quando ele estava empacando lá em Los Angeles, ele disse que na hora que ele botou a água que eles acordaram, eles atacaram o outro. Pode ser isso, ou a nossa outra ideia era botar em uma bag, né, já com a comida. E deixar, pelo processo do shipment, eles comerem. Só que, o que vai acontecer? Eles vão fazer cocô. E vai dar amônia na água. E vai dar amônia na água. Esse era o problema. Então, você não tem que descobrir qual é a tua melhor forma. Mas, uma quantidade de peixe dessa aqui, infelizmente, morreu, perdeu a vida, perdeu. Mas, não foi uma... Um catástrofe. Foi boa a quantidade. Já tive muito pior aqui. Vixe, nem me fala. Eu já participei de umas aqui. É triste, né, cara? Boa. Nem me fala. Mas, graças a Deus, a gente chegou num nível que as companhias querem trabalhar com a gente. Então, a gente pode escolher qual que é a melhor, certo? E eles mandam o peixe antes de a gente mandar o dinheiro. Porque já confia na gente. Então, chegou essa ordem aqui. Passou dois, três dias, a gente vai pagar a ordem inteira. Pra não ter problema também, entendeu? Porque os caras precisam do dinheiro pra poder pagar os peixes que eles compraram dos pescadores. Mas, além disso, tudo jóia. Semana que vem vai ser mais bate. Só que a gente vai... Vou forçar o Juninho. Ah, na verdade, galera, não é nem culpa do Juninho. Ele fica me perturbando pra fazer vídeo. Só que, realmente, essa semana... É corrida. O negócio do whole sale aí é... Tem que levar a caixa no aeroporto, é... É, pô. Correria. Todo dia, até de noite, de noite, de noite. E tratando o peixe, tomando conta do peixe. Teve uma semana aí que a gente, até a hora, não descobriu o que aconteceu. Pra mim, eu acho que acabou a luz. E, de alguma forma, a água da rua entrou pelo sistema que estava apagado. A gente não sabia e a água do cloro entrou. E a gente prendeu um aquário inteiro de aroana, silva, né? É, umas 50 ou 60. E um aquário inteiro de fleco. Então, é fogo. Você tem uma coisa que você tem que ficar em cima o tempo todo. Mas, graças a Deus, o sistema que a gente tem aqui de filtração de água, a gente não precisa botar produto, não precisa botar nada. Porque já tira tudo, as coisas ruins da água. Mas, mesmo assim, a gente tem, eu comprei vários remédios. Tem remédio pra, pra E. Tem remédio pra, pra parasita interno. Porque o peixe vende o mundo inteiro. Entendeu? Então, às vezes a gente trata comida. Os pipocas que eu estava botando no camarão. Coisa pra, qualquer coisa que tiver, anti-bacteria. Como é que fala isso? É, bactericida. É, vai tirar tudo que tem problema. Parasiticida. Então, é isso aí. Com, eu acho que com o tempo, tomara que o Corona vai, eu pra mim vai vir, vai ficar até o ano que vem essa porcaria. Mas, tomara que passe mais rápido, e eles possam importar do Brasil também, e poder mandar pra lá. Beleza? Show. Se você tiver alguma pergunta em qualquer peixe aí, e pode falar aqui no comentário embaixo. e se vocês querem ver, a gente trazer algum tipo de peixe que aí não tem pra poder filmar, põe aí no comentário que tipo de peixe que vocês querem ver. Beleza? Mais alguma coisa que você quer falar pra eles? Somente, nada a acrescentar. Manda um beijinho aí, pai. Um beijo pra galera do Brasil. Não, mas mostra você mandando um beijinho aí, pô. Ae, mano. Ai, que bonito. Fala louca.